Música Fala galera, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo alucinante As melhores imagens de 2019 Quando o arco-poador estava quebrando o clássico A galera estava quebrando no surf Então acompanhe o vídeo até o final Aumenta o som, que é surf Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí